Queridos nerds detudos, estamos aqui de volta com mais um Raio X, desta vez pedido pela Hora do Terror, a nossa membro do YouTube e também sub na live da Twitch. Esse é o Fitzy Here, que está jogando de sombra contra composições de GOATs, e vamos saber como é que esse cara, esse gênio da sombra, countera essas composições tão pesadas. Se você quer apoiar o Ogro, torne-se um membro do canal, o link está na descrição e custa R$8,00 por mês, ok? Vamos aproveitar isso, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, go, 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 valendo! Então ele estava em live, colocou até um contador aqui em cima, de quantos time GOATs ele pegou. Olha lá, GOATs, está vendo? Ok, vai pra cima, hackeando a diva. Demorou pra caramba essa cura nele, opa! Oh meu Deus, corre! Caramba, 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 caramba. Bem-vindo ao Sombra Mart, como posso te ajudar? Quem que ele vai hackear? O Ryan, quer ver? Ok, ok, tentando focar o Ryan. O time viu ele ali. Ai, vai morrer, vai morrer, vai morrer, não tem jeito. Não tem jeito. Ele estava esperando o pacote de cura, o Zen pegou. Ele estava esperando o pacote de cura. Ok, estão com duas, dois picks. A vantagem é deles. Pegou o Hill, show. Olha o Hacking no Ryan, Hacking no Ryan, acabou, acabou, acabou. Véi, Hacking no Ryan quebra GOATs de uma maneira incrível, incrível. Ok. Caralho, o Ryan se chama Pika. Vocês estão vendo isso? É um cara que pode virar e falar assim, sou o Pika. Beleza. Vamos ver, vamos prestar mais atenção aqui como ele usa as skills. Ele colocou o teletransportador no High Ground. Tem aí MP, eu não sei se vai precisar. Não, nós temos isso, nós temos isso. Com certeza ele lutou porque ele tem a confiança de carregar esse MP muito rápido, tá? Diva tem bomba, cuidado. Zaria, 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 Zaria. Tem barreira de som. Diva é hack, não, ela não. Curando a bolha. Ok. Cara, vê que ele não, ele não volta por qualquer coisinha. Ele fica com 30 de life, 20 de life, 11 de life, ele não volta. Ele tinha o translocador no High Ground, vamos ver onde é que ele vai colocar esse translocador no segundo ponto. Vai pra porta do spawn. Ah, ele tá caçando o Zen. Tá caçando o Zenyatta. Tá caçando o Zenyatta, ó. Ó, 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 ó. Ficou low. Ele tá enchendo o saco da backline, né? Não tem o translocador no momento. Ele simplesmente tá enchendo o saco da backline. O translocador tava lá no outro... Tava lá no outro... Tava lá no outro... Hackeou o Ryan? Não, não entrou o... Hacke... Ah... Ele tava tentando tirar o escudo justamente pro graviton, velho. Justamente. Ok, buscando a Diva, vai ter MP. Cara, MP da Sombra. Ganha uma briga, brother. Ganha uma briga. Ganha uma briga. Show. Vamos ver se ele vai agressivar a backline de novo. Tupaz, burrito! Acho que ele não vai encher o saco do pessoal lá no spawn, porque ele tem a ult. Se ele morrer com essa ult, é uma desvantagem gigante, ó. Ó lá. Conseguiu a MP no Ryan e na Brigitta. F***. Eu estou muito longe. Ele teve que usar esse translocador. Porque ele ficou bem no meio da treta. Ele ia ser esmagado ali. Ok. Tá sozinho na Ana, vai engajar... Não, não deu o engage. Vai tentar empurrar, vai tentar empurrar a carga, vai tentar empurrar a carga. Olha o backhand, olha o backhand. Olha, safadinho! Ah, brother! Ah, brotherzinho! Ah, brotherzinho! Eu não acredito, brother! Olha, pegaram, pegaram. Pô! Isso é fantástico, queridos. Essa é coisa de gente que tem noção mesmo e tem a maldade, tá ligado? Isso é um nível ali, grão-mestre. Vai pegar, não é possível! Eles estão precisando de atenção. Estão precisando de atenção. Oh, meu Deus. Divis é hackado no top. Ok. Ok. Caramba, olha essa maldade, velho. Jogando o translocador verticalmente para cima. Voltou com oito de life. Caralho, velho. Eu não acredito nisso, velho. Ele não morre indo por nada. De sombra, eu sou extremamente covarde. Extremamente covarde. Os caras viram para mim e eu já teletransporto para longe. O cara fica lá na briga. Ok, buscando a diva, buscando a diva. Depois que a sombra foi mudada e... E o spread de tiros dela é bem menor. Ela começa a dar um dano bem mais consistente, né? Interessante até. Olha só. E o tracking dele é maravilhoso, né? Nossa, o time agressivando inteiro. Olha só que atropelo, velho. Para cima de um time Goats. Para cima de um time Goats. Já veio a MP de novo. Vejam como é a terceira MP da partida no ataque. Então ele realmente... O dano dele faz toda a diferença. Essa coisa de não se acovardar da luta, né? Ele está reclamando do framerate dele. Você pode ver que está... Nossa, arqueou todo mundo. Arqueou todo mundo. Explosão do Mecha. Riggs hacked. Você pode ver que o FPS dele está variando muito. Vai para 90, volta para 120. Está bem ruim ali o setup. Eu não sei o que está rolando. E mesmo assim ele está tendo um desempenho fantástico. Ah, Ogro, em que influencia o FPS? Meu Deus do céu, né? Esses profissionais geralmente tem um monitor de 144. Então a ideia é ter 144 de FPS fixo. Para você ter o jogo o mais suave possível. E com a maior quantidade de frames. Não tem ninguém contestando a carga. Entregaram. Caramba, velho. Que show de jogo. Que show de jogo. Ah, Ogro, mas ele não mata muito. Mas ele incomoda. E ele fica acumulando a Suprema dele. Que aí sim. Ah, mas a Suprema não mata. Mas a Suprema destrói. Escudo destrói todo tipo de habilidade. Todo tipo de cura. Então só vai, velho. Ok, 9 segundos. Vê que ele já está se escondendo aqui. Vai buscar algum alvo tipo Zenyatta. Para ele poder fuzilar de costas. E farmar um pouquinho de Ultimate. Talvez uns 10%. Vamos ver. É a D.Va, ó. Cara, quando tem sombra no jogo. A D.Va, ela fica completamente psicopata. Tá ligado? Ela fica louca, velho. Ela fica manicômio. Porque ela vira para trás e fica dando canhão de fusão. Para justamente tentar atirar, eventualmente, a sombra do Stealth, né? Olha só. 50%, 53%. Olha lá, reclamou dos frames. Realmente está caindo, olha. 50 frames. 60%. Tudo bem, está no Options. Sim. Está reduzindo algumas. Realmente não está bom, Fetzi. Está estranho. Agora ficou lá em 144. Fixo. Low, 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 low. Tudo low. Tudo low. Vamos ver. Ó. 83% de Suprema. Lembrando que a submetralhadora da Sombra... MP. GG. Então já carregou, já deu o primeiro. Ele teve 3 MPs no ataque. Agora já é o primeiro da defesa. Isso porque ele morreu, né? Então vê que, tipo... Ele realmente descarrega a submetralhadora dele. E o que eu ia falar é que tem 60 balas no pente. É bastante coisa. Ó, por trás de novo, olha. Vai pra cima da D.Va, vai pra cima da Ana. Vai carregando a Suprema. Tem o Life. Pegou. O D.Va está hackado. Vamos, Kula-Shot. Oh! O D.Va está hackado. Cara, ele está tirando a D.Va do jogo o tempo inteiro, tá? Isso deixa muito safe para a Zarya ultar. E não ter a sua ult engolida. Deixa muito safe para todo tipo de projétil passar. A matriz defensiva sendo uma das habilidades. Defensivas mais roubadas do jogo. Ok, buscando cura de novo. Acabou, Ana! Zarya está hackado, Zarya está hackado. Não entrou o hack, entrou? Não entrou, não. Não entrou o hack. Não entrou o hack. Faltou ali um... Tente não se engajar. Tente não se engajar. Ele disse, sim, temos algum tempo. Boom! Você está morto. O Lucio está empolgando. O Lucio está em jale no antigo. Vê como ele usa as duas skills da sombra para sair do spawn mais rápido. Talvez ele ganhe, sei lá, um segundinho com essa do transportador. Gampi logo depois disso. Avisou. Hacqueou geral. A D.Va não estava hackeada, ele foi lá e colocou. Vamos ver. Eu acho que ele considera, brother, tipo, tem hora que ele tem que brigar e não ficar correndo de um lado para o outro e não ficar voltando no teletransportador. Então ele simplesmente, tipo, ele briga até morrer, porque, sei lá, é o que tem que ser feito, né? Tem aquela coisa, briga na carga, morre na carga, morre no ponto. Briga, contesta o máximo. A Nazaria. Já está 50% do próximo ult. Foram dois EMPs no ataque. Cara, hackear a D.Va também é muito bom, porque ela depende da mobilidade dela, depende do pouco de matriz defensiva que ela tem, né? Nossa, outro EMP. Terceiro EMP do ataque. Show de bola, indo para cima da Ana. Nossa. High groundzinho. Suave. Ninguém vai vir atrás dele. Lucius hack, não tem velocidade. Olha só a maldade, velho. O time todo retrocedendo. E ele tira o speed do Lúcio. Né? Você pode ver que ele não hackeou o Lúcio nenhuma vez esse jogo, a não ser essa. Justamente por esse motivo. Show de bola. Cara, isso aí são horas e horas e horas e horas de sombra. Isso aí é muito feeling, realmente. Será que ele vai tirar a D.Va de novo? Que a D.Va sem a mobilidade, ela não te agressiva tanto, né? Ela vira uma bola de suprema. Que é o que ele quer farmar, né? Oh, eu não. Ele esqueceu que o translocador estava lá do lado. Daí, vacilinha. Meu bad. Vizla, vizla. Eu não preciso de você. Meu bad. Isso é o West Coast? Isso é o West Coast. Não, não, não. É melhor que só pegar o próximo ponto. É melhor que ir lá. Ok, ok. Vamos só apertar a porta. Oh, não. Eu vou lá. Tem quantos tips para vocês? Exclamation mark tips. Exclamation mark guides. Exclamation mark guides. Ou YouTube ou algo. Uh, tomou um spell. Ah, tomou um stun. Quase ele roda nesse atordoamento aí. Veja que ele também não põe um translocador, tipo, embaixo do pack de health, né? Isso acontece bastante quando o pessoal está jogando de sombra. Eu mesmo tenho mania de fazer isso. Eu hackei o pack e deixo o meu translocador em cima do pack porque eu sei que eu vou voltar lá. Mas isso é manjado, tá ligado? E o time pode, tipo, ficar te esperando lá ou até mesmo destruir seu translocador, né? Antes é... Não existia essa possibilidade. Hoje existe. Ok, buscar na briga e buscar na... Ó, mais um MP. É o quarto MP desse ataque. É foda lutar quando você não tem nenhuma habilidade, né? Então agora é isso. Escondendo. EMP Bomb, EMP Bomb. D.Va, você está pronta? Chega. 3, 2, 1, go! Ok. Chamando o combo de Suprema, né? EMP Bomb, EMP Bomb. Conseguiu só um abate com... Com o Apo3. Ela trabalhou porque a D.Va não conseguiu a ETHGRAB. Eu estou quase de volta, eu estou quase de volta. Eu estou com a Monca S, sim. Vamos ver se ele consegue uma quinta MP durante esse ataque. Tirou a D.Va de novo. Não entrou o hack. Não entrou o hack. Não entrou o hack. Eu estou em baixo, então eu não posso enganar ainda. Cara, o hack com... Com tipo... Esse curto... Esse time tipo... Quase que... Instantâneo. E às vezes ele não entra, né? Tamanha a reação da galera aí. Vamos fazer algo chique aqui. Vamos pegar o burro de Fruz. Vamos pegar o burro de Fruz. Vamos pegar o burro de Fruz. Aquele Lúcio lá. Atrapalhou bastante. O trabalho do Fruz. Caralho, bicho. Vou pegar um pouco de cura aqui. Nossa, boa. Boa. Ó, esse é o quinto MP no ataque. Caralho, bicho. Ele pode até morrer agora. Porque, né? Olha a vantagem que ele deu para o time dele. Não. Peguei o burro de Fruz. Não. Nossa, agora essa briga está completamente aberta. Cinco MPs, velho, no ataque. Um dois. Vamos pegar um 0,9-9 e 0,9-9. Eu sei o que é que ele deu. Finalmente o burro de Fruz no ZNAT. Tem o burro de Fruz. Defensa a 10-10. Ah, retrasou! Ah, eu translocati. Temos, temos 0 de tempo. Temos de 0 de tempo, então... Nitegar, espita. Ainda tem prorrogação, tem gente na carga. Lúcio é hackado? Essa é outra Rally, estamos mortos? Ah, ai fudeu. E vem, vem, senhor mouse. Realmente, caramba velho, intenso, intenso, intenso. O que é isso, Zen? Vamos ver. Esse é o último ataque, ele só tem que capturar um terço. Divas hack, Divas hack. Lúcio está em baixo. Ok, farmando um pouquinho aqui. Ele só precisa de um MP, um MP ganha esse jogo. Ok. Tô tentando acumular, tô na brig. Zen está morto, vamos lá! Acabou, acabou. Cara, olha, um pick-off. Olha a mudança de atitude no Raelo quando você tem um pick-off. Vocês viram, velho. Zen morreu, vamos! Pronto, é um a mais, velho. Olha lá, o time entrou com o Cavacana. Pronto, resolveu. É isso aí. Mais uma Goats derrotada. Cara, sensacional, show de bola. Que partida legal de assistir. Dá pra ver as habilidades sendo usadas e a mentalidade do jogador. E, principalmente, vocês que entendem que um kill faz diferença demais. Usem isso a seu favor. Às vezes o pessoal de Loelo, sabe, tem um, dois kills e ainda fica jogando defensivo, não entra com tudo. O pessoal do Raelo é o seguinte, velho. Se todo mundo estiver vivo e os healers estiverem usando suas habilidades, ninguém vai morrer de bobeira. Ninguém vai morrer de bobeira. Dessa forma, se você tem um a menos, a vantagem é enorme. A vantagem é enorme. Espero que tenham gostado. Beijo do Ogro. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve. Chama os amigos pra curtir. E até a próxima. Tchau.